Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Quem falou? Hoje eu tô com mais vídeo de Free Fire aí com vocês E hoje eu tô jogando com uma amiga Guilherme aqui E vocês vão ver o vídeo aí como que for Tipo, vamos ver se eu ganho ou não Também, é ranqueado aí Na moral, tentamos de tudo aí Vocês vão ver o que aconteceu Foi da hora, foi da hora Então fica o vídeo, falou! É cara, vamo... Descer na Bima, pode ser? Pode ser Beleza Ele tá meio bugado Nossa, acho que pulei muito de vontade Acho que pulou cedo Mano, vou cair Vou tentar cair aqui Pulei muito cedo Eu acho que nem ali eu não vou conseguir rever Eu vou catar os item que tem ali Aí eu vou descer pra... Beleza Poxa velho, se eu chegar ali O cara vai chegar ali primeiro que eu Vou cair nesse caso É, nesse caso Vou ter que cair na pista, cara E ele vê que tá aqui Tá outro, né? Não sei, eu tô aqui de porrada Hum É, vou ver... Cara, tem a casinha aí Não tem nada, parece Eu vi um carinha caindo ali Do lado dele Cara, mentira, mano G7 Boa Caramba Nossa, mais munições de... É Esse que tá dando tiro não, né Não 140 Beleza E 12 O que eu queria Ficou aqui no death card de 140 E aí eu tenho aqui O negócio é ver cadê os caras, mano Que eu vi um carinha tirando ali, mano Eu vi um carinha tirando ali, mas não sei cadê ele E os caras já... Ah, foi c4 carro É, os sortudos corriam ali É, os sortudos corriam ali Você quer sair daqui, ou seja? Vai, vambora Quer sair daqui, ou seja? Vai, vambora Você quer sair daqui, ou seja? Fala, né, vai Olha o carinha Carinha, ó Vou atropelar Tá, galera, ranqueada Volta lá, cara, ele tá sozinho Ah, não, confeta não Isso que você acha Vai tá sozinho Vai seguir? Perfecção Eu tô tendo que soltar aqui o acelerador Mano, eu tô pensando se eu... Tô pensando se eu toquei em P40 ou não O Lucas Quase bateu o Lucas Tá, você tava indo pra frente Não tem como virar mira, cara Olha o cara, mano Certinho Uhum Vamos descer aqui pra dar uma loja Desce aí Será que é esse moleque? Ai mano, tirou eu de onde? Nossa, deitei, deitei um Deitei um Se quiser ir lá matar Vou lá, cara Ele tá sozinho Calma aí, tem um na guarita Não, não Qual guarita? Vou lá ver Vai atirando aí Vai atirando aí Vai chamando atenção Ele vai lá salvar o parceria Ele é que nada Vai tá indo Calma aí, eu vou entrar Olha aí a granada, mano Que bota Ele não vai poder salvar o parceria Ai matei Ele não Deu Feito certo O Lucas Só falta um kit, mano Tem tudo menos kit, cara Tem tudo menos kit, cara Um kit Ó kit Opa Tá um bichão mesmo, hein Beleza Tá bom Deixa eu tirar mais que ele tinha pegado É, tinha mais nada não É, vambora Não, acho que tinha mais ninguém tirando pra ele É, eu tô mentira Eu não sei se fazia não, cara Nossa, tá bugada mesmo Bora É, o carro já era melhor, né? Já, beleza Ah, então tá beleza Chico perde barril, né? Ó, tem carinho O Lucas deu eco Cadê? Aí, ó Vem cá Ali, viu? Tá no... Bateu Cê conseguiu? Ah, eu tô beijado Cuidado, velho Cadê? 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 Opa Bateu E eu atirando no carro Tô atirei nessa área do carro Pra pegar o... Tô sentando Tem mais? Não 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 Tô tirando o barril aqui Hum Bora Tem que baixar um negócio Tem que baixar um negócio É só na hora que iniciar que vai dar certo Peraí O que é? Fica bem bugado Fica bem bugado Nossa eu tô tirando tudo Cadê? Cadê? O cara que levantou aqui o olho tudo Vai cara, eu tô mirando e matando É por exemplo Vou colocar a missa aqui Vou colocar a missa aqui Tá bom Mas depois que eu tenho que militar É... Pegou os itens em mim? O cara reclamou de eu levar assim Tô pegando Tô pegando Miro 4x Eu acho que eu vou trocar a EVSS Que é tudo que eu posso parar Eu não Vou levar essa missa Vamos ver Cadê? O outro que eu matei Tava onde? Cara, tem que tirar esse carro de cima Deixa eu olhar Tem uma mira 4x aqui Peraí Eu tenho que entrar nesse carro Vou tirar ele daqui Peraí Uh caramba Vai dar reda Eu acho que eu vou catar outra arma Uma de Longbroker Deixa eu ver Não deu Tem que ficar a dor aí não Já não tem nada cara De arma Longbroker Eu acho que eu vou levar uma coronha Dois Se eu colocar na arma que eu catar Tô entendendo? Ah, não vou levar nada não Só a mira pra te ver Levar só as potes aí E... Aqui ó M14 aqui ó É, eu peguei uma cara Eu peguei uma mira pra te pegar Aí eu juro ele O ruim é eu tiro nesse meio aí Pra tomar Hs Peraí Vou dropar um meio aqui Preciso de mira 4x não né Ah não Já cato Já Não, não Preciso de um Seleçador no caso Seleçador? Não Seleçador Não Vou dropar uma mira Numa munição de... Ah é Que... E assim É mais difícil Já sabe Tem que procurar um É... Verdade Vambora Vou levar esse carro Cara Pra ninguém levar Aqui ó Aqui ó Aqui ó Beleza É que esse que tá meio que destruído também mano é procurando outro aí Não não mas dá pra... Tá achado Só um carro tá bom Por aqui ó Por aqui ó Tem um... Por aqui ó Ali ó Ali ó Acho que tem... Tem ninguém não Bora Por aqui ó O que é ótimo que o mapa pode ter chato Não véi Que é chato É esses meios Sei lá Só que é um baiante Só que é um baiante Ah Beleza Só que eu vou no outro Só que ficar fazendo aí Não, tu tenta ficar com vocês Vambora Beleza Hum Tô fazendo uma baliga Vou mandar cara Não deixou até mais do meio de ninguém cara Na verdade eu tô full 3 já mas Tirando... Os... Os equipamentos das armas Eu tô full 3 cara Ah Só tá procurando um sentador Não Sentador Sentador só na airdrop Bola lá na airdrop Lá ó Pegue aqui Chacha lá Entregue pra você Bora lá Isso morre aqui né Caramba velho Não tem ninguém Esperava achar alguém correndo aqui Bom Como é bom Hehehe Tá louco Nossa Você te pica o carro cara Você tá aí no airdrop É Uai se eu não me quero silenciador não Tipo quando eu tenho aí M200 O caramba Ah mano Esse... Esse negocinho aqui não sobe cara Vamo aí cara Isso tá muito longe já Carro ali... Caminhão moço cara Será que tá... Tá bom ainda? Vou pegar aí pra mim Eu acho que vai ter gente na guarida Eu acho que vai ter gente na guarida Vamos passar e pegar um coelho É... Que tinha naquela airdropia? Peguei... Peguei que deles cara Mas acho que tem gente na guarida ali mano Nem... Nem deu pra ver não Mas... Tipo... Caminhão moço novinho cara Passa e deixou a mochila 3 Será que tem... Tem gente aqui? Mostra cara Eu passo aqui perto Tem Deixou a mochila 3 Tem Eu nem vi não cara Eu já tenho Aqui ó silenciador ó Opa Pega aí pra mim Pegar pra você? Beleza Mas eu vou tirar a luzinha das duas Mira térmica mano Não vou usar que eu tô caindo cá Ali os cara ali embaixo Sumiu Ah ó o drone Opa tem cara em espaço do lado Eu acho que é o cara do carro Eu acho que tá nessa guarida aí Você quer de caminhão moço ou vai de carro mesmo? Melhor ser de carro Vai de carro Vamos... Você quer... Vou dropar aqui Mas não é bom ficar deixando o treino ali Lugar aberto não Vambora Pera eu tô caindo 40 Pô Eu fiquei com 40 na mão Já desci pra parar Tá lá tem carinha lá Vamo lá atropelar Dois deles de carro Se não for na guarida Dá pra... Atropelar cara Ah é os caras dos carros ali ó Deixa eu ver se eu olhei na frente Opa eu não sei se eu ouvi do lado direito ou não É na guarida Nossa ele arrancou ali lá Nossa ele arrancou bastante Nossa ele arrancou bastante É vai ter que seguir longe mesmo O carro praticamente perdi ele já Vou soltar ele aqui O cara tá aqui mano O cara tá aqui mano O cara tá aqui mano Agora eu tô abusando também Tô com muito pouco de gaia Eu trocou muito de 50 Não 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 Vou levar uns 50 Não é importante Ou então Preciso andar com 10 Mas eu tô com mais de 50 Beleza 10 eu se sinto lá Final da partida E se eu consigo O cara tá com mais de 50 Eu consigo Cara isso que meu moço tá quase explodindo cara Tem carinha lá na guarida Tudo bem na frente Fizendo ele lá Fizendo ele lá Dá uma checkada Eu acredito que esteja lá Fizendo ele lá Tem granada aí Tem granada no drop Ou na enfrenta esse longe Se ele derrotiza Eu tenho cotiza Já dá pra... De longe Dá pra dar a costa nele Beleza Eu vou caramba Aqui ó Matou? Aonde? Aonde tá? Olha a guarida Eu tô vendo onde eu tô atirando Não, eu não tô vendo Não dá vindo Eu tô... Num buraquinho da guarida Ah beleza De onde eu tava atirando né Os caras saem de lá já Tem granada não? Tem É Você quer chegar lá e jogar? Então eu ir lá Então espera a barreira Pra ver onde ela vai parar Ah, não vai pegar não Por caramba Ou vai Não, não vai não Será que nem subir lá De cima não eleva ele? Olha lá de novo ó Eu vi Ah, desceram, desceram Desceram Ah, o carro Desceram? Desceram? Tô de carro ainda Esse aí é o outro cara Ahn Olha, eu vi descer da guarida Ah não, tem dois Não Ele saiu Ele saiu Ele saiu da guarida Aquele ele veio de aqui Ahn Eu vi onde ele tá pegando As costas hein, as costas As costas Ah mano, não Agora não Não Ahn Esses caras vêm aqui né Tô lafidado Peguei 198 Se ficar perto não mata De novo cara Ahn As costas, as costas Pera aí, cadê Vem pra cá Eu não tô vendo, eu não tô vendo Ah lá em cima, pera aí Lá no... Lá no... Minhas 30 Derrubbei Parado aí Por favor, não esteja me mirando Vazado aqui, não vou lá Não sei se porquê dele tá lá Ah tá sim Ah Uh cara Ué cara Ah, perdi oi Ia pegando, eu perdi Ah, las granadas Filha com Ah Não deu não cara Deu não, eu não sabia cara Mas teve bom cara, teve bom Ah tá louco, eu não fui fazer nada Eu não fui nem com cura lá velho Tive bom cara, teve bom Mas é isso mesmo galera Espero que tenham gostado Se gostou deixa o like aí Se inscreva se ainda não for inscrito Pra gente ver mais vídeos No Spotify vai ter live aí também no canal Coquedinho Não sei se vai demorar muito ou não Então já se inscreva aí Pra receber a notificação da live Que toda a live do Spotify né Vai chamar a maioria das vezes Os clássicos Todas as vezes né Tá chamando vocês pra jogar E é isso mesmo Falou, fui Falou Tchau Tchau